Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar minha dor Oh, holandesa, boneca de tranças, não tem coração O plaque, plaque do teu tamanguinho machuca o meu coração Ao som da sinfonia matutina que deu mar de um guaraní Mandeira preta, amor, não posso fumar Aquele mundo dizia que a mangueira desperta com o apito do trem Se existe a Deus em suas mãos Existe amor em minhas mãos Porque o amor sempre me vê A mesma dor sem dar adeus A mulher branca, amor, não posso fumar E pela saudade que me invade eu peço, pai Vamos mais uma A mulher branca, amor, não posso fumar